Música Que livro chato! Honestamente, começar o ano com essa leitura não foi fácil. A narrativa não me fisgou e a história só começou a fluir depois de mais da metade do livro. O que me frustrou demais, já que eu tenho o costume de ler um livro de cada vez e não começo outro sem terminar o que estou lendo. Logo, demorei quase um mês inteiro para finalizar a leitura. Lord Peter Winsing é um aristocrata muito curioso. Assombrado pelos traumas da Primeira Guerra Mundial, quando descobre um crime não fica em paz até solucioná-lo. Quando o corpo de um homem é encontrado na banheira de uma casa pelo proprietário, não se sabe de onde ele veio e muito menos quem ele é. As investigações têm início e com ela possíveis suspeitos são ouvidos. Na verdade, pessoas inocentes no lugar e na hora errados. Escolhido para investigar o que aconteceu naquele banheiro, mesmo não sendo um detetive por profissão, Winsing vai muito além de buscar um culpado pelo assassinato, já que é preciso descobrir a identidade do corpo, tornando o caso muito mais complicado. Em contrapartida, um homem do mercado financeiro também está desaparecido, o que leva a Winsing a acreditar que os dois casos estejam entrelaçados. Aliado ao detetive Parker, eles trocarão ideias na tentativa de solucionar tudo o que está acontecendo de estranho naquela vizinhança. A história se baseia na tentativa de descobrir de quem é o corpo na banheira, o que aconteceu com ele e quem o colocou lá, além de tentar desvendar o desaparecimento do financista. Vi muitas resenhas de pessoas que também leram a obra, falando que é uma narrativa difícil por ter sido publicada em 1923 e a escrita é diferente por causa da época. Na minha opinião, não achei difícil, mas cansativa, cheia de firula, uma história que enrola demais para solucionar o crime no último capítulo e que não me causou nenhuma emoção ou curiosidade. Apenas vontade de terminar logo para começar o próximo da lista. Esperava mais do livro, mas nem sempre vamos gostar de tudo. O interessante dos clubes do livro é justamente isso, nos tirar da zona de conforto e formar novas opiniões. Esse, inclusive, fez parte do Clube do Crime, da Livraria e Sego, a degustadora de histórias, aqui em Ribeirão Preto. Mas e você? Já ouviu falar dessa história ou já leu o livro? Me conta o que achou. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!